Olá, eu sou Igor Henrique, especialista em estética, e hoje vamos falar sobre depilação a laser. Primeira coisa, vamos entender qual é a diferença da luz intensa pulsada, a famosa fotodepilação, para o laser de fato em si. Hoje em dia está na moda a fotodepilação, cada esquina tem uma tinca que oferece esse serviço. E por que a fotodepilação é muito mais barata que o laser de fato? A fotodepilação, ela enfraquece a célula germinativa que produz o pelo. Essa célula enfraquecida, ela vai chegar uma hora, depois de muitas sessões, que ela vai ficar doente. A célula doente vai parar de produzir o pelo, porém é por um momento. Então não é uma depilação definitiva, é uma depilação momentânea, podendo durar um ano ou um pouco mais. Essa célula que ficou doente, ela vai voltar a ficar saudável e o pelo vai voltar a nascer. Então não é uma depilação definitiva. Abre aspas, alguns pacientes que já nascem com a célula enfraquecida, o pequeno estímulo da fotodepilação é capaz sim de matar essa célula. Por isso que nós conhecemos algumas pessoas que são as mais sortudas, que fizeram fotodepilação e não tiveram mais pelo. Fisiologicamente falando, a emissão da luz de uma fotodepilação para um laser é gritante, é muito diferente. A fotodepilação, quando a gente bota o cabeçote na pele, essa energia, ela abre, ela se dissipa, chegando muito fraquinha lá na célula. Diferente do laser. Ao invés de a energia fazer isso, a energia faz isso. Ela é concentrada, ela é focada. Então ela chegou com muito mais potência, muito mais intensidade, a uma camada muito mais profunda. O laser não quer enfraquecer a célula, ele quer matar a célula. Por isso que nós temos resultados bem mais efetivos desde as primeiras sessões. Uma coisa que incomoda muita gente, ou até dá medo, é em relação à dor. Todo mundo tem esse conhecimento que o laser dói muito. Graças às grandes tecnologias, a indústria, a grande preocupação deles é o desconforto. É laser, né gente? Então não tem como realmente não sentir nada. Mas, por exemplo, antigamente o laser era bem quente, então a gente encostava o cabeçote na pele quente e ele dava um disparo mais quente ainda. Hoje em dia as máquinas vêm com um sistema de resfriamento. Então nós encostamos uma pedra de gelo e dá o disparo quente. Isso vai tranquilizar e sentir um desconforto bem menor. Eles têm várias máquinas de laser no mercado. Eu posso falar como propriedade, porque eu trabalhei com várias delas. Por exemplo, a Light Sheep, que é muito conhecida no mundo todo. Temos a Soprano, que é uma bem famosa também. Temos a Galaxy 808 IMG, que é muito boa. Enfim, temos várias máquinas no mercado aí. Eu já trabalhei com várias delas, não estou aqui a falar de máquina, não quero fazer propaganda de nenhuma delas. O que eu quero falar é o seguinte, é que cada máquina tem um tipo de aplicação. Ela tem uma potência. Por exemplo, tem máquinas que são disparos a cada 3 segundos e que essa energia é toda liberada em um único disparo. Tem máquinas que essa energia, ao invés de ser liberada em um disparo a cada 3 segundos, ela é liberada em micro disparos por milissegundos, o que vai minimizar também essa dor bastante. Os homens, geralmente, gostam muito de fazer barba, é a região onde mais procuram, assim como peitoral, como abdômen, costas, né? Algo incomoda muito. As mulheres já buscam o buço, o queixo, a axila, o ignal, as pernas, faz amizinho em orelha também. Enfim, onde tem pelinho, dá pra fazer. Então, como eu falei, temos várias máquinas no mercado e cada máquina tem um tipo de aplicação. Então, hoje, eu vou apenas dar uma demonstração pra vocês de uma das técnicas de depilação a laser que nós temos no mercado. Vamos conferir agora um pouquinho da aplicação da depilação a laser. Vamos conferir agora um pouquinho. Os fabricantes de laser, eles falam que cada sessão mata 20% do pelo. Então, vamos imaginar. 20, 40, 60, 80, 100. O fabricante, ele indica fazer 6 sessões. 5 pra matar 100% e uma de garantia. Na prática, eu observei que não é bem assim. Isso depende de pessoa pra pessoa. Depende se o pé é preto ou o pé é loiro, faz toda a diferença. Se o pé é grosso ou fino, faz toda a diferença. Se o pé é muito juntinho, um do ladinho do outro, ou espaçado, uma aqui, uma ali, faz diferença também. Geneticamente falando. Se o paciente é branco ou ele é negro. Enfim, tem várias vertentes aí que realmente vão dar esse resultado final. Então, gente, são no mínimo 6 sessões. O que eu digo pra todos os meus pacientes? Não foquem no número de sessões específicas. São no mínimo 6. Vai depender da particularidade de cada indivíduo, como tudo na vida. Cada pessoa, cada organismo, cada célula vai responder a esse estímulo de uma forma. Os mais surtudos, eu já fiz em alguns pacientes, que realmente obtiveram um resultado fantástico com 6 sessões. Alguns com 10 sessões, outros com 15, enfim. Então, varia de pessoa pra pessoa. Certo? O número de sessões são no mínimo 6. Uma outra coisa muito importante pra falar são as fases do pelo. Existem 3 fases. Chamada fase anágena, fase catágena e fase telógena. O que é isso, Igor? Traduza. Primeira fase, fase de crescimento do pelo. Segunda fase, fase de descanso, onde o pelo fica lá parado, estacionado. E a última fase, a fase de morte, desprendimento. Esse pelo cai e esse ciclo volta e é um ciclo infinito. O que que torna uma limitação do nosso tratamento? O laser pega em uma fase específica, que é a fase anágena. E eu não tenho como saber em que fase o pelo tá, infelizmente. E esse é um outro motivo que requer se fazer várias sessões. Porque não é possível que em alguma das sessões a gente não pegue esse pelo na fase correta mesmo. Esse ciclo que eu falei das 3 fases, anágena, catágena e telógena, ele demora pelo menos 21 dias. E uma grande pergunta que eu recebi no consultório é, qual é a frequência de intervalo entre cada sessão? A fase de depilação se faz a cada 15 dias, a gente faz uma vez por semana, a cada 20 dias. O laser só pode fazer uma vez por mês. O laser, ele causa uma agressão, ele causa uma inflamação. E eu não posso tirar inflamação em cima de inflamação. Agressão em cima de agressão. Eu tenho que atacar esse pelo, esperar com que ele se recupere, para que eu realmente possa causar uma nova agressão. Então o intervalo é a cada 30 dias, uma vez por mês, para se fazer a depilação a laser. Uma coisa muito importante é que é óbvio que durante todo o tratamento você não pode tomar sol. O sol estimula o melanócito, que fabrica melanina, que dá a cor da pele. Então eu não posso pegar um paciente bronzeado e fazer o laser. Ou eu não posso fazer o laser hoje e você depois da manhã está lá na praia tomando sol. O que pode acontecer? A gente pode manchar a tua pele. E é a coisa que o paciente menos quer, é ter realmente essa pelezinha manchada. Uma outra coisa muito importante é que durante o tratamento a laser, você não pode mais depilar na cera, na linha, na pinça. Nada que arranque o pelo desde a raiz. Vamos entender que eu não quero tirar o pelo da pele. Eu quero matar a célula que produz o pelo, para que o pelo não nasça mais. Se você vai lá e faz a cera e arranca o pelo desde a raiz, e eu passo o meu laser, eu não vou ter efeito nenhum. Apenas efeito térmico. Eu vou esquentar a pele, vou estimular o colágeno, vou estimular a elastina, vou matar as bactérias. Todos os efeitos indiretos do laser, menos o de matar o pelo, que é o mais importante. Vamos entender que o pelo dentro da pele vai ser o meio condutor do feixe de luz, fazer com que ele atinja o bulbo, atinja a célula capilar. Se eu arranquei esse pelo, eu não vou ter efeito nenhum. Agora também eu não preciso do pelo para fora da pele. Eu preciso do pelo dentro da pele. Então tem que passar a lâmina um dia antes ou no dia da sessão, para que você venha com a pele lisinha, com o pelo realmente rente à pele, para que a gente consiga fazer uma sessão bacana, sem dor principalmente também. Gente, eu sou a prova viva de que realmente o laser funciona. Vocês não vão acreditar. Sou bem branquinho, como vocês estão vendo, e a minha barba era bem preta e bem fechada. A minha barba era bem fechadona aqui. Ela vinha no pescoço, ela vinha aqui no meio e juntava com o pelo do meu peitoral. Não dá para acreditar vendo assim, tudo branquinho, tudo lisinho. Depois de muitas sessões, eu realmente consegui matar as minhas células mesmo. Então, eu sou realmente a prova viva. Eu fiz a minha barba, fiz os meus ombros, meu peitoral, meu abdômen, e agora eu estou fazendo o meu braço. Olha como está aqui bem lisinho. A gente não consegue realmente ver nem o folículo do pelo. E realmente é uma qualidade de vida muito boa. Está com a pele lisa, a pele fica muito tratada, porque estimula o colágeno. Então, o laser tem esses efeitos indiretos também de rejuvenescimento. Então, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, vamos fazer um resumão aqui. O laser, ele não sabe diferenciar o que é pelo do que é pele. Ele apenas diferencia o que é escuro do que é claro. Então, se você pegar uma pele bem branquinha, com um pelo bem preto, o que vai acontecer com a pele? Nada. O que vai acontecer com o pelo? Ele vai absorver tanta energia que vai torrar. E nós vamos explodir essa célula, como se fosse uma pipoquinha. Ela vai explodir. Basta ir num lugar ensolarado, como esse aqui. Tem um carro branco e um carro preto. Você coloca a mão sobre o carro branco e a mão sobre o carro preto, o carro preto vai estar pegando fogo. Por quê? Porque ele é mais escuro e absorve mais energia. Então, levando isso para a nossa parte. Se a gente pegar um paciente de pele negra, vai absorver muito mais energia também. Então, o risco de queimar ou manchar a pele também é muito maior. Então, meu alerta de hoje. Cuidado com preços de laser muito abaixo do mercado. Com lasers muito baratos. Quanto mais barata a aplicação, geralmente mais vagabundo é esse laser. Muitas vezes nem regulamentação, nem Anvisa, nem registro esse laser tem. E maiores são os riscos de queimar ou de manchar essa pele. Certo? E outra coisa, laser só realmente em peles hidratadas. Nada de depilar canelas ressecadas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, dê o joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva em meu canal. Não esquece de deixar aqui embaixo, nos comentários, sugestões de temas para os próximos vídeos. Algo que você quer saber muito. Bota aqui embaixo, sugere que eu vou escolher o seu tema e gravar o próximo vídeo. Me segue no Instagram, tá aqui embaixo, ó. Arroba Igor Henrique, underline estética. Eu sou Igor Henrique, especialista em estética, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.